E olha, durante a chuva que caiu em Teresina ontem, muitos pontos da cidade ficaram alangados, o que impossibilitava o tráfego de veículos. Além dos alagamentos, os fortes ventos derrubaram árvores em várias regiões da capital. Mais uma vez, quem teve que sair de casa no final da tarde de ontem enfrentou o caos no trânsito, como no cruzamento da Avenida Barão de Castelo Branco e Odilon Araújo, na Zona Sul. O volume é ainda maior na Zona Leste. A situação ficou assim na João XXIII, próximo à Nossa Senhora de Fátima. Na Avenida Homero Castelo Branco com Eustáquio Portela, os motoristas desses veículos tiveram muita dificuldade para deixar o local. A enxurrada também deixou ilhados moradores da Avenida Freia Leodoro e da Rua Herbert Parente Fortes, no bairro São Cristóvão. Vários bairros ficaram sem energia elétrica. Nesse vídeo, a escuridão no centro da cidade na noite de ontem. Em parte da Zona Sul, o fornecimento só foi reestabelecido na manhã de hoje. As imagens de satélite revelam que o temporal foi provocado pela atuação da zona de convergência intertropical. De acordo com o Semadem, o Centro de Monitoramento e Alerta em Desastres Naturais, nessa terça-feira, choveu na capital cerca de 50 milímetros. Ao longo da história, durante o mês de fevereiro, a média registrada é de aproximadamente 235 milímetros. E o acumulado já ultrapassou essa cota, chegando a 300 milímetros. As rajadas de vento chegaram a 47 quilômetros por hora, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Pelo menos cinco árvores caíram em Teresina, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Uma delas na Praça dos Esquetistas, na Zona Leste. Uma câmera de monitoramento registrou o momento exato às 4h37 da tarde. Por pouco, não atingiu um carro, que passou 10 segundos antes. A árvore caiu sobre a rede de energia elétrica. Enquanto começou a chuva, em questão de uns 5 a 10 minutos, a gente ouviu um estronto grande. Pensamos que era um trovão, mas não. Quando observamos, a árvore estava no chão já. Às 10 horas da manhã de hoje, a árvore ainda não havia sido removida. Moradores ficaram sem energia elétrica e sem acesso à internet. O trânsito nas ruas do desembargador Manuel Castelo Branco e Orquídeas também foi obstruído. Esse senhor conseguiu sair na manhã de hoje. Já os moradores desse prédio ficaram isolados. Os que saíram não voltaram mais, não podiam entrar. Porque estava tudo escuro e não podia abrir. Esses fintos de alta tensão vieram agora, desligaram. Agora quase 7 horas.